Parreteu! Parreteu! Você poderia fazer uma foto nossa? Por favor. Vamos lá! Neste chupa? Vem cá, você está aqui. Sim? Começou a entrevista? Sim, claro, certamente. Estou pronto para ela, na verdade. Nunca estou pronto para a entrevista. Você não entendeu. Sim, eu não entendi, mas eu não preciso entender tudo. Vou repetir. A entrevista começou já. Sim, eu imagino que sim. Mas voltando à compreensão geral dos fatos, eu sempre estou meio perdido. Eu nunca estou ciente de toda a situação. Mas eu acho que isso até legal. Eu acho que no momento em que eu estiver ciente de tudo, eu acho que eu me enlouqueço. Eu gosto de estar meio entendendo o que está acontecendo. Eu acho que é uma procura constante da minha parte. Essa linguagem é nova, né, cara, na televisão brasileira, né? Eu não sei se é nova porque... Começou em 90, né? É, na verdade é 90. É, se a gente pensar na televisão como um todo, sim, acho que no momento as coisas começaram a acontecer de uma forma muito fora do controle até, muito sem querer. Nós estamos vendo um coletivo aqui do Fluminense nas Laranjeiras, um clube antiquíssimo, né? De 1902, por aí, né? Aliás, o Fluminense completou recentemente 110 anos, né? E, vamos continuar falando, Tarântulas e Tarantinos, Fookberry, Flying Birds e o nosso devoto de Nossa Senhora da Aparecida. São dessas bandas a que permanece em contínuo funcionamento são devotos. Os devotos estão sempre funcionando, sempre fazendo shows, gravamos um disco novo agora, chama-se Ociloscópio. Por quê? Eu não sabia, não. Nesse ano, agora? Sim. Acabamos de gravar. Eu fiz a produção musical e foi um prazer fazer esse disco. É o quarto disco, então? É o quarto. É o quarto disco dos devotos. Quarto oficial. Porque o anterior, o Bombardino, né? Bombardino. Bombardino, você teve a presença de, vamos lá, Carline. Sim. Teve a presença de Marcicano. Sim, claro. Teve a presença de Pitch. Sim, Pitch. Teve a presença de, bom... Júpiter Maçã. Tatá. Tatá Aeroplano. Guisado. Não, algumas presenças ilustres naquele disco. Nesse último disco, diminuiu a presença de grandes artistas, mas alguns ainda estão lá. O Limargute tocou alguns baixos. Hã? Você acha importante? Não, é que... Como eu estava produzindo o disco, eu quero chamar uns amigos para fazer. Aliás, quando você vai fazer um som comigo, Rosário? Quando você me convidar, pô. Quando você vai para São Paulo? Ah, quando você me chamar, pô. Quando eu venho para o Rio? Quando você quiser, pô. A gente vai ter que fazer essa ponte, a gente vai fazer um som, cara. E vai entrar no próximo disco dos devotos, se você me permitir. É um trabalho muito divertido, com uma banda incrível, o Felipe Maia na bateria, o Guilherme Held. Felipe Maia? Felipe Maia que toca com o Júpiter. Exato. Ah, 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 ah. Guilherme Held que toca com... Você quer viver alguma coisa? Não, agora não, obrigado. Guilherme Held que toca com o Criolo, que é discípulo de Nanny Gordon. Você entende o que o Criolo canta? Eu entendo, eu entendo. Eu vou te fazer uma crítica. Ele é um paulistano clássico. Eu vou te fazer uma crítica. Outro dia eu vi... Não, agora eu vou te dar uma porradinha agora. Não, por favor. Outro dia eu vi você numa entrevista com o Lobão no Lobotomia. E vocês sacanearam um cara que eu gosto pra... Eu sacaneei? Você. Você e Lobão... Me dê nomes. Você e Lobão... Quero nomes e promenores pessoais. Acaneou um cara que eu curto pra caralho. E você entrou numa de dizer, eu não entendo nada que ele canta. Porra, eu não... Ah, já sei o que ele está falando. Eu já sei o que ele está falando. Calma, calma. Então eu quero dizer, eu não entendo o que o Emicida canta. Eu não entendo o que o Criolo canta. Eu não entendo o que o D2 canta. Agora, o que Dijavan canta, eu entendo pra caralho. Eu entendo nada que ele diz. Porque, lógico, porque ele está com o pé na poesia simbolista. Se você não tem relação com a poesia... Mas eu tenho muita, com esse som é fantástico. Então você tinha que entender o que o Dijavan canta. Eu não consigo entender. Ah, então você tem que ouvir de novo, cara. Dijavan é biscoito fino. Eu não consigo entender. E sabe o que acontece? Tem uma porrada de gente por aí que não suporta o Dijavan. Sabe por quê? Porque o Dijavan cometeu um pecado mortal. Qual seria? Fez muito sucesso. Ah. Fez muito sucesso. Ele foi o cara que mais tocou nas rádios FM na década de 80. Cara, o Lobão ficar falando do tecladozinho do... Não, isso não é o que me incomoda. Puta. É realmente... Eu não sei onde ele quer chegar com as letras dele. Eu não consigo ver aquela poesia. É um grande porrada. Mas isso acontece comigo. Às vezes, não é só com ele. É biscoito fino. Alguns artistas eu não consigo entender. Eu consigo entender o crioulo e a poesia dele. Mas eu acho que está tudo bem, Rogério. Está tudo bem. O Dijavan... Vamos fazer o seguinte. Você fica com o Dijavan, eu fico com o crioulo. Ah, pode. É uma troca justa. Não, eu fico com o maior prazer, cara. Eu não tenho nem dúvida. Eu pego toda a história do Dijavan e fico com o maior prazer, cara. Não tenho nem dúvida. Está havendo um coletivo, né? Porque no próximo domingo, o Fluminense vai pegar o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Mineiro, em pleno Engenhão, no Rio de Janeiro. Então, esse é um treino meio apreensivo, né? Nós estamos em terceiro lugar, mas não estamos bem. Fizemos um péssimo jogo contra o Grêmio e vamos disputar no domingo contra o líder do campeonato. O meu modelo é Michael Jackson, o negro que ficou branco. Nele tudo é estilizado, né? A natureza não conta. Está ligado? Estou usando uma bota do exército e vou caminhando por várias ruelas. Não tenho ninguém como companhia. Eu dialogo com os paralelepípedos, com as fachadas dos brancos, que nesse domingo perderam o sentido. Sabe como é, né? E eu dialogo também, sobretudo, com um pedaço de paralamas, abandonado e esquecido no canto. São esses os meus irmãos, meus amigos de fé, camaradas. Você está ligado? Ou não está ligado? Me fala da cocaína. Ah, a cocaína é aquela coisa que a Claudio Hanna tentou vender para a gente, que era um monstro que chegava com uns tentáculos. Tipo assim, era um octopos que chegava e te engolia e te matava. E, na verdade, não é nada disso. É uma droga como outra qualquer. Se você souber usar, você pode se divertir. Se não souber usar, você vai se dar muito mal. Não sei se o senhor deu mal. Eu me dei mal, me diverti. Fiz as duas coisas. Esse cara aí foi da TV Globo. Ele teve um programa na TV Globo? Não, teve mais que um. TV Zona? TV Zona, trabalhei no Fantástico, fiz o Carnaval, apresentei o Rally de Rock. Foi uma loucura. TV Globo. E, porra, o Boninho falava, porra, chama esse cara aí. Porra, estava no almoço lá, o Boninho com o produtor dele, que eu não sei o nome lá, e nada desse cara aparecer. E o cara ligou para ele. Porra, Júpiter, porra, cadê você e tal? Sim. Você estava onde? Eu estava uns perdidos, é verdade. Eu devo confessar que não devia ser muito fácil trabalhar comigo naquela época, mas não foi por isso que eu acho que não rolou na Globo. Eu acho que não foi por isso. Realmente, eu acho que tem uma coisa de padrão global ali que, naquele momento, eu não estava pronto. Talvez meu relativismo estivesse em tão alto nível, a ponto de eu conseguir fazer as coisas que me propunham. Eu era muito radical, talvez. Eu queria fazer meu programa musical e eles queriam que eu fizesse Fantástico. E eu falava, mas eu tenho vergonha de fazer o Fantástico. Eu não quero fazer esse programa. Mas se você não fizer o Fantástico, você não vai ter esse programa de música. Tá, então eu faço. Era assim. Então, a negociação era muito difícil. Eu também estava numa época com muita dificuldade em fazer as coisas. Então, eu acho que tudo isso foi um pouco complicado, assim, para a coisa acontecer. E senti muitas saudades na MTV da liberdade que eu tinha. Tanto que voltei e fiz o Contos de Thunder, talvez o programa mais radical que eu já fiz na minha vida. E aquela musiquinha vagabunda que você fez? Qual delas? São todas vagabundas. Não, é uma musiquinha vagabunda. Qual delas? Eu quero me lembrar aqui. É, peraí, peraí, peraí. Qual música vagabunda que você está se referindo? Eu quero me lembrar. Ah, sim, sim. Eu não quero crescer. Ah, não. Eu quero crescer. É a tal versão que eu fiz da música do Tom Waits. Ah, essa é do Tom Waits? É do Wonder Girl Art. Ah, tá. É, que os Ramones que gravaram fez sucesso. E eu fiz uma versão em português. Desculpa. Eu acho que eu vou matar esse passarinho, né? Foi, faz isso. Desculpe. Foi uma versão em cima do Tom Waits. Do Tom Waits. É, faz só isso. Bem vagabunda mesmo. Bem vagabunda? É. É, o Tom Waits é um cara bem vagabundo. Quem fez aquela letra? Eu fiz a letra. Eu fiz a letra. Sim. E você estava cantando com quem? Com a nossa amiga. Minha amiga, desculpe. Com a Pete, exatamente. Mas, por mim, se tem um bom time, por mim, se pode disputar o campeonato de 2012 e pode vir a se tornar um candidato real ao título. Porra. Olha, meu querido, você não imagina o prazer. O prazer foi tudo meu. Discutir com você. Que eu estou. Discordar de você. Te conhecer mais. Normal. E você me recebe aqui no Rio de Janeiro, cara. Poxa, aí é o maior prazer de você ter se deslocado de São Paulo para vir falar com o meu. E foi uma tarde adorável e vamos continuar nessa. Eu quero fazer um som com você, Rogério. Com certeza. É uma promessa? Com uma promessa. Um beijo. De novo, passarinho. De novo. De novo. De novo. De novo. Aqui tem João de Barro, pinta-silvo, pinta-rocho, pica-pau e colibri. Aqui tem canário, belga, araponga, aço, um preto, curio e bem-te-fim. Aqui tem tanta andurinha, camba, xirra, quero, quero, roxinou e juriti. Que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Matador de passarinho. Ah, 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 ah.